Ho, ho, ho! É o Teatro Sangue Frio em Clima de Natal. É, tá acabando a temporada 2024. Mas hoje a gente vai falar, existe vida inteligente para além do Natal? Claro que existe, eu vim aqui todo adereçado com umas coisinhas pra dar um clima de Natal. Essa árvore de Natal aqui é uma árvore de Natal improvisada, veio lá do musical Silvio Santos. E eu queria falar que pra você que curte Natal, existe programação. E pra você que não curte Natal, você sempre pode se livrar disso e seguir a vida, porque existe vida inteligente. O que eu queria recomendar? Acabou de estrear nos cinemas, ainda estou aqui. O filme de Walter Salles Jr. com Fernanda Torres. O filme tá rodando o mundo, né? A Fernanda Torres tá aí, a gente vê ela na página dela indo de um lugar pro outro, de um festival pro outro. Ganhou o melhor roteiro em Veneza. Tá aí como franca favorita pro Oscar. Estão trabalhando no Festival de Cinema de Los Angeles recentemente. Enfim, o filme estreou em todo o país. Vai fazer estreia internacional. E tem o filme do Almodóvar com a Julianne Moore e a Tilda Swinton, o quarto ao lado. Vem aí também algumas outras produções brasileiras que foram sucesso no mundo inteiro nessa última temporada de festivais. Recomendo que você fique de olho, prestigie este novo cinema nacional. E quanto mais a gente prestigia este novo cinema nacional, essas últimas produções democratizadas, nesse período de redemocratização do país, você fortalece a cultura do Brasil. E melhor do que isso, você não manda dinheiro lá pra republiqueta do Trump. Existe vida inteligente no streaming. Se você entrar em qualquer uma das suas plataformas de streaming, você vai encontrar seleções de filmes aos montes. Acabaram as de Halloween, continuam ainda no ar as seleções de filmes de Halloween. Tem as seleções de filmes de Natal. E, claro, aqueles clássicos de Natal que sempre valem a pena ser vistos. Vai lá, procura, assista os seus clássicos de Natal. Recomendo que você assista a uma montagem do Quebra-Noses em algum teatro perto de você, com alguma companhia de dança profissional ou escolar, porque é sempre a oportunidade de conhecer a obra de Tchaikovsky. As suítes, os trechos desta obra, você já deve ter visto em comercial de bolacha, desenho animado, em todo lugar alguém coloca. Até não esqueceram de mim. Aliás, Esqueceram de Mim é uma ótima pedida para quem estiver em casa nesse Natal e não quiser chorar com um filme lacrimoso de Natal. Vai ver a trilogia de Esqueceram de Mim. Porque ainda vale a pena. E, para fechar, eu recomendo você assistir aquelas coisas que a gente sempre assistia nos anos 60, 70, 80, 90, 2000. Aqueles clássicos de Natal que passavam na Rede Globo quando a gente chegava em casa da ceia da casa da avó. Sempre estava passando a Noviça Rebelde ou Cantando na Chuva, na noite de Natal e na noite de Ano Novo. Inverte, assiste de novo, se você estiver sozinho. Pega uma taça de vinho, liga a Noviça Rebelde e faz sua ceia comendo um pedaço de queijo com uma taça de vinho e assiste a Noviça Rebelde. Mas tem o clássico dos clássicos que é Do Mundo Nada Se Leva. Todo americano, desde os anos 1950, assiste Do Mundo Nada Se Leva. É um filme muito interessante de Natal porque é um filme sobre segundas chances. O que você faria se você tivesse uma nova chance? O ano novo está chegando. É hora de você pensar, vamos fazer escolhas para uma segunda chance? O Teatro Sangue Frio fica aqui. Ho, ho, ho! Feliz Natal! Mas ainda vamos falar do que vem por aí em 2025. Segue a gente, ativa o sininho, deixa comentário que a gente responde.